Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que o Brasil começa o ano com uma inflação de 0,55%. É o menor índice para o mês de janeiro desde 2009. 2013 registrou o menor número de queimadas em mais de uma década. E ainda, leiloadas as linhas de transmissão da usina de Belo Monte que vão transmitir energia para a região sudeste. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!